Este podcast é uma realização, o historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, a cada semana com a missão aqui de ampliar os seus horizontes sobre os mais variados assuntos. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo está o senhor Cléber Roberto. E aí, pessoal, beleza? A senhora Lídia Verônica. Oi, oi, gente. E hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial que já esteve aqui na casa, mas não no podcast do historiante. Estava aqui, esteve aqui no podcast das arretadas, Amanda Mitz. Oi, Amanda. Olá, tudo bem? Quem és tu na fila do pão? Diz pra gente. Bom, eu sou cantora, sou compositora, produtora musical, uma guerreira e luta na defesa da nossa cultura, da cultura brasileira, e eu tenho um trabalho voltado para a sensibilidade musical e tecnologias assistivas, basicamente. Muito bem-vinda. Só queria deixar claro que é uma grande honra recebê-la aqui no nosso podcast, tá? É um grande prazer recebê-la. Vamos hoje falar sobre produção artística e de entretenimento em tempos de pandemia. Momento muito difícil para diversas categorias e, com certeza, muito pesado, um momento muito pesado para quem trabalha com arte, quem vive da arte. Uma vez que os shows foram cancelados, as aglomerações foram canceladas e como trabalhar isso nesse novo contexto, a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto hoje, mas antes eu vou dar alguns recadinhos básicos aqui. Senhor Cláudio Roberto. Manda. Bicho, a pessoa que está nos ouvindo aqui e que tem interesse em nos ajudar, ela pode fazer através de qual canal? Se você curte o conteúdo do Historiante em nossas redes sociais, na TV Historiante no YouTube, aqui nestes podcasts que são semanalmente postados nos seus agregadores de áudio, você vai acessar o Apoia.se. Você vai lá no seu navegador e vai digitar apoia.se barra historiante e você vai fazer uma contribuição aqui com esses humildes professores que estão nessa missão de levar conhecimento para as pessoas. É isso aí, seja um apoiador e de quebra você ainda tem acesso a uma série de benefícios de conteúdo exclusivo, inclusive a live dessa gravação, você vai ver as nossas carinhas nessa live aqui, é só você ir lá no apoia.se barra historiante e fazer o seu apoio. Conheça também a família historiante de podcasts, no seu agregador preferido coloque aí o correspondente de guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo e o podcast das arretadas com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais. Eu não sei vocês, mas eu assisti a desastrosa entrevista de Regina Duarte para a CNN Brasil. E não assisti apenas uma vez, assisti cinco vezes, tá aqui Lidia Verônica que não me deixa mentir. Não só a parte editada, a parte completa também, a versão Deluxe, a versão Director's Cut. Ao princípio e ao fim de todas elas, tive algumas sensações. Primeiro que foi este o último ato desastroso de uma das atrizes mais bem-sucedidas do país, a outrora namoradinha do Brasil. Segundo que sua atuação de fachada esteve ali unicamente para compor um quadro supostamente democrático de representatividade da classe artística no poder. Claro que isso não é uma exclusividade do governo atual, mas se torna ainda mais relevante pontuar isso agora por ser este um grupo político com declaradas aspirações fascistas. Por último, as caras e bocas dos jornalistas, entre o riso, o assombro e a incredulidade ao longo da entrevista, me deram mais uma certeza de que isso que vivemos é uma curva muito distante da estrada correta. Uma curva onde nosso carro está desgovernado, sem direção, sem rumo. Nesses quase três meses de pandemia, a produção artística em nosso país esteve entregue às traças. A parte da cultura capitaneada por Regina Duarte não fez qualquer proposição em relação à manutenção de artistas no país. Especialmente os artistas independentes, os operários da música, da pintura, da poesia, dentre várias outras manifestações. Sem apoio, grupos de artistas passaram a conversar com congressistas para levar adiante a aprovação do que vem sendo chamado de Lei Emergencial da Cultura. A proposta, relatada pela deputada federal Jandira Feghali, do PCdoB do Rio, é a junção de quatro projetos que já estavam no Congresso. A iniciativa conta com a participação de artistas e de secretários estaduais e municipais de cultura de todo o país. Entre as propostas estão auxílios para artistas, repasses de R$ 10 mil para centros culturais de todo o país e modificações nos prazos de prestação de contas, pagamento de tributos, além da concessão de crédito a juros zero e com prazo de até três anos para pagamento. O projeto de Lei nº 1075, desse ano, teve regime de urgência aprovado na semana passada. A Frente da Cultura na Câmara vem articulando com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que seja feita a votação nesta quinta-feira, ou seja, amanhã. Talvez esteja nessa iniciativa um respiro de esperança, ainda que tardia. Ainda assim, eu me pergunto, em meio a lives no YouTube, Facebook e Instagram, além de demais iniciativas digitais para a sobrevivência da produção artística, como aqueles que produzem arte e entretenimento em nosso país podem sobreviver em tempos de pandemia? Olha, realmente é o que a gente está vivendo na classe artística, como em todas as classes de autônomos, porque o artista é um profissional autônomo. Só revela o quanto a cultura tem um buraco dentro da economia cultural brasileira, porque a gente foi pego de surpresa, mas não tinha respaldo algum. Porque a gente, literalmente, artistas independentes, a gente vende o almoço para comprar a janta. Os artistas, não só artistas da música, como do teatro, artistas de rua, artistas sercenses. O nosso trabalho é aglomerar pessoas, quanto mais aglomeração a gente tem, mais bem sucedido é o nosso trabalho. Então, assim, eu tenho visto uma reinvenção de uma parte de artistas e outra parte que realmente não tem como se reinventar, né, porque como você vai pedir para um artista de rua se reinventar em momento de pandemia? O que ele vai fazer? Vai fazer um malabarismo via Instagram? Sabe, sendo que o objetivo da arte dele não é essa, né? Realmente é um cenário bem, bem, bem desastroso. Eu vi vários colegas que não conseguiram o auxílio emergencial e os editais que as prefeituras estão lançando, tem alguns governos que tiveram iniciativas, tivemos iniciativas privadas também de editais emergenciais, mas não contempla toda a classe, né? E a gente está tendo que ter iniciativas públicas, não públicas, como posso dizer, civis, né? Iniciativas civis dos artistas mesmo ajudando outros artistas, assim, fazendo vaquinha para ajudar a bancar o básico, né? Porque tem muita gente passando nessa cidade. É, quem tem mais visibilidade tem que pensar nos colegas que não tem tanta, né? E também de outras categorias, né, da classe artística, que não tem esse espaço, né, de visibilidade, como tem muitos cantores e artistas que estão fazendo live, inclusive, que dá para se reinventar nesse tempo de pandemia, né? Realmente, pensando agora, assim, do que você falou, é preciso se unir, né, cada vez mais a classe artística. Tem que ter mais consciência, né, também. Sim, mas, assim, é uma necessidade da classe se unir, porque a gente não tem, nunca teve, né, um respaldo do Estado, né? E agora a gente tem um governo que entrou falando que a lei que mais favorecia, né, que mais ajudava artistas que não tinham orçamento para fazer seus projetos, a gente tem um presidente que entrou falando que era uma forma dos artistas mamarem na teta do governo, sabe? Sendo que a iniciativa pública é bem mínima, né, em relação à privada, nessa questão da lei Rouanet. Ele entrou para perseguir a classe artística mesmo, né? E o mais incrível de tudo é que ele achou alguém da classe artística que pudesse fazer serviço sujo, né, por ele. Coitada. Assim, ela assumiu o cargo depois de um secretário ter sido demitido por ter feito declarações nazistas, né, cara? Sim. Você vê, né, eu não queria ter conhecido esse lado da Regina Duarte, cara, eu gostava dela. Pois é, né, a namoradinha do Brasil e tal, acho que agora está para a ex mesmo do Brasil. É que nesse processo da pandemia, os artistas no Brasil, principalmente, estão sofrendo muito, tanto com essa questão desse descaso público. Na França, por exemplo, o presidente Macron, ele aprovou um auxílio para os artistas, produtores, pessoas envolvidas com as artes. Esse auxílio vai perdurar até agosto do ano que vem, 2021. Caramba! Teve uma pressão da classe artística porque ele não tinha, ele ainda estava planejando essa medida e no dia 6, agora de maio, ele lançou essa medida para auxiliar toda a classe artística francesa, não somente os artistas em si, mas as pessoas que trabalham, digamos, nos bastidores, que também estão sofrendo nesse período. Temos aí produtores, diretores, até os rodes que cuidam aí do som de eventos, estão todos parados. E na França, o presidente, ele visou não somente os artistas, mas toda, digamos, a esfera que trabalha com as artes. E no Brasil, a gente vê esse descaso. Jandira Feghali vai ao Congresso com esse projeto. Vamos torcer para conseguir fazer com que essa pauta consiga andar, consiga aprovação, porque nesse governo que tem tanto ódio de artistas, tem ódio de professores, tem ódio de cientistas, a gente teme muito um projeto ser aprovado, ser, digamos, ter todo aquele trâmite legal, ser aprovado e chegar na mão do presidente e o presidente simplesmente vetar, sair vetando pontos. Como ele já fez em outros, ele vetou outros aí, vetou o projeto que regulamentava a profissão de historiador, que no tocante a nós dois é uma coisa pesada, porque nós não temos nossa profissão regularizada. dentre outras coisas que ele vai, com certeza, ele vai dar uma canetada, sabe? Existe um grande risco que isso aconteceu. Não, o que está segurando o país, eu gosto de acreditar nisso, né? É difícil, mas é o Congresso. O Congresso que está tentando manter o equilíbrio, né? Do governo. Já que, como o Kleber falou, ele não tem assistência, né? Quem está em volta dele é tão burro quanto ele. A gente está dependendo do Congresso para poder não perder nossos direitos e, enfim, que a gente ainda consiga acordar no outro dia, né? E não só ter Bolsonaro nas notícias. Mas a gente está tendo que contar com quem a gente votou. É isso que eu queria dizer, sabe? Nosso voto hoje nunca teve tanto sentido quanto agora. Porque é o Congresso que está tentando sustentar a gente, manter o Brasil, manter a gente dentro de casa, de alguma forma. É, mas sabe uma coisa que eu tive... A gente está tendo bastante tempo para refletir, né? E durante essa quarentena, as lives viraram uma coisa do momento, né? Porque era a maneira do artista se comunicar com o seu público. Mas, inicialmente, a live não era rentável, né? Quando começou a pandemia, eu até fiquei pensando, assim, que, nossa, a gente pode criar uma live e ser uma live privada. As pessoas, elas pagam um valor de... como se fosse um valor de ingresso e, assim... Só que depois o negócio explodiu de um jeito que meio que banalizou a coisa. E aí ficou completamente inviável, né? A gente fazer algo desse gênero, assim, cobrando um valor. Ou como forma de incentivo mesmo, de ajuda, né? Como se as pessoas estivessem pagando pelo nosso trabalho. Mas aí o que aconteceu? Logo depois, quem... os artistas que têm dinheiro, os artistas que têm visibilidade, fizeram acordos com... Empresas, né? Com grandes marcas, com grandes empresas. E com a premissa da hashtag Fique em Casa, estavam... eles estão fazendo grandes lives, falando para as pessoas ficarem em casa, usando também a premissa de, que a gente vai fazer uma arrecadação de dinheiro para as cestas básicas. Só que só a produção dessa live é a aglomeração de pessoas. Porque você vê essas lives da galera do sertanejo, não tem como fazer uma... A iluminação daquele jeito, né? É, no mínimo... Iluminação e som. Tem umas 40 pessoas. É umas 30, 40 pessoas ali para fazer a regimentação de tudo. É porque dá para perceber que tem grua, né? A filmagem é muito boa, muito... A captação é muito precisa do momento. É, é, é. Não é uma live. Não é muito para deixar tudo perfeito, sabe? Não tem como. E aí, a gente tem que ficar em casa, porque nós somos artistas independentes, que realmente a gente canta em lugares pequenos, para pequenos públicos. Então, nós temos que ficar em casa, porque não tem onde trabalhar. E a gente assiste grandes artistas fazendo aglomeração e ganhando mais dinheiro ainda... Do que já ganha, né? O público tinha que ser mais consciente, né? Sim. Porque, por exemplo, a gente vê uma live da Ivete Sangalo de pijama, o marido batendo panela lá atrás. Aquela coisa bem caseira, né? E a gente sente prazer, a gente se reconhece e vê um pouco da personalidade dela também, né? Xingando o marido, mandando falar baixo que as crianças estão dormindo. Aquela coisa bem, bem, bem... A gente vivendo no isolamento, né? E aí as pessoas assistem as lives, como o Gustavo Lima e outros, né? Outros nomes grandes. Você está vendo que tem... Gente, troca de cenário, troca de... É um absurdo. É umas lives, assim, muito fakes, né? Não é live. E aí, o público, ele não tem essa consciência, né? De valorizar, de ter essa percepção. Até tem essa percepção. Mas de não valorizar quem está realmente fazendo. Não entender, né? Não entender o quão absurdo é isso. A proposta. É, exatamente. É um contraditório e hipócrita, né? Quanto está ganhando, né? Por trás do... Eu, na minha opinião, é um pouco hipócrita, assim, você falar hashtag em casa, fazendo uma live com um monte de gente e você ganhando muito dinheiro, sabendo que tem um monte de gente passando fome, sabe? No caso, as lives, elas foram apropriadas numa perspectiva de... Não é uma necessidade do artista fazer a live para sobreviver. É uma necessidade do artista e das marcas construírem um produto a ser consumido de forma tão massiva, de forma tão... Enfim, com números tão exorbitantes para que o lucro seja mantido. É a tentativa da manutenção do capital numa perspectiva da arte como produto. É uma perspectiva extremamente burguesa da arte. não é a arte da expressão de si, a arte expressão do seu pensamento, da sua ideologia. É a arte como expressão da venda, do lucro, do produto. E essas lives, elas são... E eu entendo muito, quando você diz assim, eu acabei não conseguindo entender, me colocar nesse circuito das lives, porque elas passaram a ser mega eventos, super estruturados, como se fosse um grande festival, enquanto que todos nós sabemos que aquilo ali não é o artista em si só que está fazendo. É todo um grupo organizado para tal. É o oportunismo, né? É o oportunismo dos artistas nesse momento de fragilidade social. Se aproveitar, eu acho que é um momento de passar a perna em quem não tem condições de ter uma estrutura assim, ou quem é conscientemente, para não fazer isso. Só para completar essa palavra de Pablo, sobre essas grandes marcas, a gente lembra desse período de pandemia, das grandes marcas que estão tendo lucros, as habitantes, Netflix, Amazon, até Spotify. Todos eles estão com crescimentos acima de 25% nos primeiros trimestres. Vem a quarentena, aí vem a necessidade de se ter um produto, digamos, de entretenimento em sua casa. e tem as assinaturas da Netflix, se não me engano, o Netflix teve um crescimento de mais de 30% no lucro deles, o lucro estimado. O Spotify também, a mesma situação, teve um crescimento grande de assinaturas. e teve também até a Amazon no seu e-commerce, o envio de livros, sua plataforma de streaming. Tudo isso vem agregar, eu acredito que, não sei se a Amanda, por ser da classe artística, ela pode concordar ou não, mas eu acho que tudo isso aí vai criar, digamos, um certo distanciamento do público com o músico, com o artista, porque muitas vezes, essa pessoa que tem ali a assinatura de um Amazon Prime, do Netflix, uma assinatura Spotify, ele vai se acomodar em casa, num momento assim, eu vou sair ali pra ir num barzinho, por exemplo, vou fazer um lanche ali, vou ver um voz de violão. mas, com esse momento em que ele descobre o sistema de entrega, que a entrega vai ser de qualquer lugar, um iFood, um Uber Eats, ele vai ter aquela assinatura da Netflix, eu acredito que ele possa pensar duas vezes pra sair de casa. Será que eu saio de casa pra ir nesse local? Ou vou pedir esse lanche em casa e vou só ligar a minha Smart TV e vou ver esse filme aqui que saiu agora, lançamento? É, eu tava conversando há um tempo com o meu irmão, ele é professor de arte, né? E eu acho que isso pode vir a acontecer principalmente pelo problema que a gente enfrenta na educação, né? A arte, ela nunca, no Brasil, ela foi considerada uma matéria importante. A arte, a música, né? E a gente sabe que só quando um indivíduo ele é exposto a vários estímulos diferentes é que ele tem vontade de ver mais coisa. Quanto mais coisa você vê, né? Diferentes, de culturais, né? Tanto de livros, quanto de filmes, música, mais você quer ver. mas se você fica, se você não é ensinado a ter um pensamento crítico a como apreciar uma obra de arte, uma música, um concerto, um show de rock, que seja, você fica limitado àquilo que é disposto na sua frente, né? Então, eu acredito que isso já acontece, né? Não é de... A quarentena, ela só vai intensificar. E só vai se multiplicar esse tipo de comportamento e a gente só vai mudar mesmo a nossa sociedade, no Brasil, só vai mudar se nas escolas a arte, a música passarem a ser matérias fundamentais, como a português, como a matemática, história, geografia, porque, na verdade, elas são, né? É, e acaba que a gente potencializa essa perspectiva de arte como algo supérfluo. O próprio presidente e seus asséclos, né? Já deixaram isso a clara há muito tempo. Eu estava dando aula para alunos de... Era Brasil República... Era Brasil República 1. E a gente estava falando sobre a Semana de Arte Moderna e como a proposta deles chocou boa parte dos críticos da época, inclusive o Monteiro Lobato, que muita gente não gosta, né? E aí, toda aquela controvérsia do Monteiro Lobato, se ele é racista, se ele não é racista. Inclusive, já até me predispus um dia a fazer algum material sobre esse assunto, né? Principalmente em torno do livro Caçadas para Pedrinho. E... Foi naquele momento em que teve a exposição daquela exposição do Santander. Santander Mais Arte, se não me engano o nome. Que teve aquela exposição dos artistas. Isso. E que os caras foram lá fechar a exposição por causa de algumas obras que tinham referência à questão da sexualidade. E aí teve aquela famosa postagem do Homem Nú. Vocês lembram dela, gente? O Homem Nú que estava com uma criança... Foi no mesmo período e ambas as manifestações elas geraram um ataque de boa parte das classes conservadoras contra a manifestação artística. Culminando com o fantástico. Aquela coisa foi uma peça para ser analisada por um historiador daqui a 50 anos. O cara, o Alvim, fez aquele pronunciamento parafraseando o Goebbels, gente. Ele estava se sentindo um adnê imitando o Bolsonaro. Eu acho. Então ele foi lá fazer aquela esquete do Zorra Total. Eu acho que na cabeça dele era aquilo, né? A esquete do Zorra Total do Alvim imitando o Goebbels. Isso tudo faz parte de um contexto onde as classes conservadoras que apoiam o Bolsonaro elas coadunam com o pensamento fascista sobre a arte. A arte, enquanto se ela não é ferramenta de manutenção do nacionalismo e de elevação do nacionalismo, ela não é nada. Aquele secretário, ele estava sendo cotado para ser ministro. Dante Mantovani. Falando que o rock leva ao aborto. O rock leva É, o rock é satanista. É satanista, né? E aí leva ao aborto. Imprescindivelmente. Leva ao aborto, leva ao rock, que leva ao... Satanismo. Tem umas coisas antes. John Lennon, inclusive, disse para ele pessoalmente que fez um pacto com o satanás várias vezes. Não, só complementando o que você disse, Pablo, eu acho que uma das ideologias desse governo é elitizar a cultura, né? Por que que esse cara mesmo esse Dante, ele defende tanto a música erudita, né? A música clássica, que só isso é cultura, só... Porque é um tipo de cultura de elite. e que realmente não deveria ser, né? Não deveria ser. Todas as pessoas deveriam ter acesso a esse tipo de cultura, mas não tem. Mas como se a cultura popular fosse menos sofisticada. Muito pelo contrário. Quando ela retrata exatamente a nossa realidade, né? É, e não tá nem... E quando eu digo sofisticado, não tá nem ligado a nenhuma cultura, assim, intelectual. Ela é sofisticada por outras características, né? O Nordeste tá cheio, assim, de lugares, assim, com culturas hiper, mega sofisticadas. E são pessoas que não são, né? Doutores. Mas que cultivam uma cultura riquíssima. Mas um dos pilares da ideologia desse governo é elitizar, né? Eu achei engraçado a minha irmã, eu tenho uma irmã adolescente, ela contando que ela foi fazer uma viagem de navio e ela entrou numa parte que era só pros ricos. E aí, na parte dos ricos, tava tocando é pau, é pedra, é o fim do caminho. Aquelas músicas de rico. Aí quando ela falou isso pra mim, eu falei como se derra tipo Água de Março fosse música de rico. É o que eles vêm de nova, gente. Como se a Bossa Nova fosse música só pra humanitia. Lembrando, gente, que quando eu falo Nordeste, ela não tá se referindo a Romero Brito, tá, gente? Isso aí você corta. Romero Brito. Sendo a própria Bossa Nova, eu assisti um filme documental, o filme documentário, eu não sei como encaixar, que tem parte que é filme encenada, mas tem parte que é documentário, né? Disponível na Netflix. E o bacana é que mostra como o Vinícius, ele subia ao morro pra aprender com os sambistas. Muito legal isso. E o... Não sei se foi Pixinguinha quem falou isso, que o Vinícius era o branco mais preto do Brasil. O Pixinguinha falou isso, né? Pela referência musical que o Vinícius tinha. E só pra encerrar essa questão da Bossa Nova, que é interessante que você falou, a Bossa Nova, ela deve a Juazeiro muita coisa. Por quê? É João Gilberto que saiu daqui, cansou de beber água da beira do rio, disse, vou beber a água de Salvador e depois vou beber a água do Rio de Janeiro. E no fundo, né? Que forneceu aí a batida principal, que era, na época, eles identificaram a batida dele como um samba, mas não é samba porque tem uma cadência, uma batida um tanto diferente, se não me engano, na terceira batidinha da mão no violão, nas cordas do violão, que dá essa diferença, esse gingado novo, essa Bossa Nova. É bacana que a gente fale isso. Hoje a Bossa Nova é vista como algo elitista, né? É interessante mesmo. Pois é, não foi criada, né? Pela elite. Assim, tinha Tom Jobim, né? Tom Jobim, né? Tinha alguns carinhas ali pra fazer um prate. Alguns indivíduos. Mas era o mal, né? É. Passando a limpo. Vamos para o nosso primeiro quadro, Passando a limpo. Jovens, se preparem. Amanda, como eu falei pra você, agora é hora de dividir aqueles que sabem daqueles que não sabem. Brincadeira. Vamos aqui para as nossas perguntinhas. eu tenho algumas alternativas. O prêmio de hoje é, Kleber, se segure, é uma delícia. Meia fatia de pizza de calabresa. Tá? Com uma dose de corote que eu sei que você gosta. Se você... Como assim? Vodka. Você anda muito russo, cara. Vamos lá para a primeira questão. É fácil demais. Muito revolucionário. É muito fácil. Vamos lá. Primeira questão. Qual destas frases não foi dita por Regina Duarte em entrevistas? Amanda, largo o celular. Kleber, largo o celular. Largo o celular da Ana Lídia. Ninguém vai googlar nada. Qual destas frases não foi dita por Regina Duarte? Alternativa A. Cultura é assim. É feita de palhaçada. B. O presidente Bolsonaro está valorizando a arte como nunca antes na história do país. C. Eu não quero ficar olhando para trás. Se eu ficar olhando para o retrovisor, vou dar trombada. Não é todas? Qual destas frases não foi dita por Regina Duarte? Acho que é a B. B? Acho que é a B. B? Todo mundo vai na B? É. Ok, jovens, vocês acertaram. A frase O presidente Bolsonaro está valorizando a arte como nunca antes na história do país foi proferida pelo Dante Mantovani, o cara do rock que conduz ao sexo, que conduz ao aborto, que conduz ao satanismo. E John Lennon. E John Lennon. E John Lennon. John Lennon abortava muito porque ele era satanista. Segundo... John Lennon. E roqueiro mesmo. É porque o cara era... Entregue a... Ele era um abortista. Segunda questão. Com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, uma série de transformações de infraestrutura foi empreendida no país. Uma delas, em 1816, liderada pela Missão Artística Francesa, foi... Essa é... A. Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. B. Academia Real de Belas Artes. C. Academia Imperial de Belas Artes. E aí? Questão de Enem, hein? Caraca! Qual foi essa instituição? As opções são... As opções são... A. Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. B. Academia Real de Belas Artes. C. Academia Imperial de Belas Artes. C, C, C. Lídia vai nascer. A B. A B. B? Ok. B. Amanda. Eu vou... Eu vou na B também. B. Ficou legal. Ok. Lídia foi nascer. Eu também sou. Cleber. Cleber e Amanda foram na B. Todo mundo errou, minha gente. A Missão Artística Francesa, ela inaugurou aqui a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios em 1816. Ela mudou de nome. Aí, eu vou dizer que parcialmente Amanda e Cleber acertaram. Porque quando ela mudou de nome, em 1822, ela se transformou em Academia Real, Academia Imperial de Belas Artes. Não foi você que acertou. Eu acertei. Foi Lídia que acertou. Eu chutei a primeira e falei... Em 1822, ela se transformou em Academia Imperial de Belas Artes. Vamos para a terceira. Agora pode empatar ou Lídia pode ganhar essa meia pizza, né? Lídia está com dois e Amanda e Cleber estão com um. Há alguns meses, Roberto Alvim, ainda secretário de Cultura, fez um pronunciamento com base em texto de Goebbels, chefe da propaganda nazista. Ao fundo, qual foi a trilha sonora tocada durante a fala do secretário? Alternativa A. Bolejão. Só lembrando que todas elas são óperas de Wagner, viu? Todas elas são óperas de Wagner. As meninas. Ah! Bom, 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 bom. Não. Alternativa A. Cavalgada das Valkírias. Alternativa B. Lohengrin. Alternativa C. Parsifal. Pô, meu. Eu só lembrava que era uma música do Wagner. Pois é, eu também lembrava do Wagner. Agora, do resto... Gostei. Vai, Cláudio. Oi? Se não me engano, foi Lohengrin. Lohengrin. Ok, alternativa B. E aí, menina, vocês vão de quê? É, vou na B, né, professor, hein? Deixa eu repetir pra Amanda. Amanda, alternativa A. Cavalgada das Valkírias. Alternativa B. Lohengrin. E alternativa C. Parsifal. Nossa, difícil, hein? Vamos lá, vou na A. Na A. Cavalgada das Valkírias. E a resposta certa é... Alternativa B. Lohengrin. Uma ópera, inclusive, que o Roberto Alvim disse que ele escolheu porque amava. Ele não sabia que Lohengrin era a ópera de Wagner que Hitler adorava, gente. Ele disse que botou por acaso. É, ele gostava por acaso. Ou ele é muito burro, né? Ou ele acha que a gente é muito burro. Com certeza. Com certeza. Enfim. Eu tô mais uma. Vamos lá na contagem aqui. Quem ganhou foi Lídia Verônica. Lídia acertou outras três. Olha a Lídinha. Não, Lídia errou uma aqui. Foi dois. Lídia acertou dois. Cleber acertou dois. E Amanda acertou um. Então, nós vamos ter que dividir nossa fatia de pizza, galera. Não, eu tô passando aí. Tô evitando contagem. Vamos dividir a nossa... Vamos dividir. Pega a faca aí, Cleber. A gente vai cortar. E aí vocês vão comer de boa. Ainda bem que eu não ganhei, né? Se vocês tivessem que mandar pro Rio, com esse atraso do correio, como é que ia chegar essa pizza aqui, hein? Caramba. Já ia chegar uma almofada já. Lídia Verônica. Nós temos trocadilho hoje? Ah, sim. Como a Regina Duarte não aprendeu com nenhum de seus personagens, a Globo resolveu renomeá-los, né? E aí a Rainha do Cicata passaria a ser a Rainha do Suártica, já que é mais apropriada para a Regina Duarte. É apenas isso. Gratejos. Regina Duarte é a Rainha da Suártica. Meu Deus. De namoradinha do Brasil... Para ex-psicótica. Gente, vocês assistiram com certeza, né? A entrevista dela na CNN. Ela estava muito descompensada, descontrolada, sem jeito. Ela pensava, inclusive, que ela estava numa entrevista artística. Eu juro. Ela foi lá pensando que eles iam falar sobre a carreira artística dela. Ela ficou olhando para o cara. Mas Pedro... Era Pedro, não. Pedro? Como assim, Pedro? Eu ia ser entrevistada por você, Pedro. Como ouço a pergunta do meu trabalho. Ela praticamente foi Bolsonaro. Eu acho que, assim, a Lia já estava afim de sair. Coitada. Eu tenho dó dela, na verdade, porque eu acho que, no final das contas, essa entrevista que ela deu, claro que, não, isso assim, tirando toda a parte das maluquices dela, o discurso preconceituoso, racista e, enfim, elitista. Mas ela já estava num processo querendo sair, porque ela já sabia que não ia dar em nada, né? Porque naquela semana tinha rolado o lance com o Dante, né? Na Funarte. E o presidente meio que tinha colocado ele sem falar com ela. Ele estava passando por cima, né? Tudo que ele tinha prometido. Como ele prometeu para todas as pessoas que ele convidou para integrar o governo dele, a autonomia, era tudo balela, né? Enfim. Não estou fazendo advogada do diabo, não. Para mim, ela é uma faceta de plantão. É que só é meio alienada. Não sabia o buraco que ela estava se enfiando. É. E não sei se vocês já se interessaram em pesquisar sobre, mas a Regina Duarte, ela tem um histórico político bem... Manchado. É manchado. Eu diria até risível, porque ela foi meio utilizada como se fosse um papagaiozinho para repetir coisa. Ela foi colocada na campanha do Fernando Henrique Cardoso para dizer que tinha medo do Lula e, nisso, causar medo nos eleitores de que eles teriam as casas confiscadas, de que o Lula ia implementar uma ditadura comunista no Brasil. Isso foi muito efetivo nas primeiras campanhas, mas na do Serra não deu certo. O Lula acabou sendo eleito, né? E aí, passamos por esse processo, esses anos de governo do PT no Brasil. Ah, é? Então tá. Bom, vamos para as nossas interações com os ouvintes. Dessa vez, elas não foram tantas. O tema não foi tão chamativo. Olha só, né? A gente geralmente tem 20, 30, 40, 50 interações. Mas, dessa vez, o tema não chamou tanta atenção. Eu não sei se isso é sintomático, não sei se você observa também dessa forma. O interesse foi pouco sobre essa questão da arte. Pois é, e por incrível que pareça, é a arte que tá salvando as pessoas dentro de casa, né? Com certeza. Sim. As pessoas estão conseguindo tolerar porque tem filmes, porque tem séries, tem música, tem clipe, né? Produzido por artistas. É. Com certeza. Então vamos fazer assim. É, exatamente desconecto. Então vamos fazer assim. Você fica livre pra comentar qualquer um dos comentários aqui que Kleber e Lídia vão falar, tá? Aí, de boa. Tá bom. É, aqui no Twitter... Eu começo ou você começa, Kleber? Perdão. Eu começo, eu começo. Eu começo. Ah, no Twitter, arroba Rayane Kraljik, com J. É, Rayane, né? Ela comentou aqui. Bom, o isolamento intensifica a procura por conteúdos artísticos, na maioria, os áudios visuais. Isso reintera a importância dos profissionais do meio artísticos como seres atuantes na sociedade. Eles que nessa situação, ironicamente, são os mais afetados. Não me refiro somente aos atores e diretores, que são os que mais têm visibilidade, mas os figurinistas, maquiadores, cenógrafos, operadores de câmera, entre tantos outros. Eles entregam um trabalho impecável que raramente é reconhecido. E aí, se eles param, tudo para. Não tem filme, não tem série e o público carece de entretenimento. Diante disso, tudo que podemos esperar é o reconhecimento do trabalho artístico, porque a artista não vive de vento. Também tem conta para pagar, né? Enfim, espero ter sido útil no não tão breve comentário. Achei muito legal o trabalho de vocês. Valeu aí, Rayane. Um abraço. É, realmente, é o que a Amanda falou atrás, que a gente concorda plenamente, que nesse momento, ironicamente, o trabalho está sendo mais usado, é o trabalho artístico, a gente está podendo aproveitar várias vertentes do trabalho dos artistas e é o trabalho que, infelizmente, aqui no Brasil é o que tem menos reconhecimento. Especialmente é na questão financeira, né? Que o Estado deixa a mercê, né? Os artistas, a sua própria sorte, né? Que não andam muito boas. Já não andava, né? Um pouquinho. E agora piorou. E eu acho que, realmente, a gente tem que valorizar muito os artistas nesse momento. Poder ouvir uma música para acalmar o ânimo, para desacelerar a ansiedade, enfim. Nesse momento que eu acho que os artistas, hoje, eles fazem a manutenção da nossa saúde mental, né? Dentro de casa. Enfim, a gente tem que realmente reconhecer que nós dependemos da arte para poder viver. Eu acho que, realmente, eu gostei dessa frase. Os artistas fazem a manutenção da nossa saúde mental nesse momento. E esse ponto deve ser martelado muito aqui, né? Tem que ser fomentado. As pessoas precisam entender de uma vez por todas de que, sem arte, a gente não é nada, assim. A sociedade se falece, sabe? E a gente teve que estar tendo que passar por um momento tão difícil como esse para reconhecer a importância, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa criar políticas públicas, pressionar o governo para criar políticas públicas que apoiem os artistas. e apoiem emergencialmente, porque tem gente que está passando nessa cidade. Assim, eu não estou, mas, assim, porque eu já desencanei das minhas contas. Eu não vou ficar, né? Ligando para o meu saldo devedor. Meio que lancei o universo. Mas tem gente que não tem a oportunidade de fazer isso que eu estou fazendo nesse momento, sabe? Então, uma coisa leva a outra. A reflexão desse momento, da necessidade de ter arte, porque se não fosse uma série para distrair, um filme, um filme bobo que você assista, né? Tem aquele momento que você está muito ansioso, né? Muito estressado. Você fala, nossa, preciso assistir alguma coisa que me faça sair dessa realidade. Você vai assistir um filme bem besta, assim, bem engraçado. Até esses filmes, eles estão tendo utilidade nesse momento, sabe? E as pessoas precisam reconhecer isso, precisam valorizar. E quando a gente voltar para a vida normal, as pessoas passarem a valorizar de fato, né? A ir em um bar, assistir um artista, pagar por isso, pagar com gosto, sabendo que aquilo agrega muito a vida de cada pessoa individualmente. É porque a arte, nesse momento de isolamento social, também, é... A arte ainda, como eu posso falar, aflora a nossa sensibilidade, né? Porque a gente está desligado do mundo real e das pessoas. E eu acho que a arte ainda nos torna sensíveis, né? E perceptíveis a, inclusive, ser mais empático à dor que as pessoas estão sentindo lá fora, né? Bem, vamos para a primeira interação aqui no Instagram. E a primeira que eu vou comentar é do nosso apoiador, Flávio. Flávio Santos. Grande abraço, Flávio. Sucesso. Aí, Flávio. Tamo junto. Bem, ele mandou o seguinte. É mais que entretenimento. É uma necessidade para estes dias tão difíceis de isolamento. Como já discutimos em outras ocasiões, o Brasil ainda não dá o devido valor à arte. E é um instrumento fundamental de cidadania e identidade. E, sobretudo, ao artista que depende diretamente de aglomerações do público. E Flávio, ele tocou, realmente, em dois pontos que são fundamentais. Tanto nessa questão da necessidade de ter a arte nesse momento de isolamento, de quarentena, em que as pessoas não têm tanta circulação a shows, a teatros, até mesmo o barzinho, aquele barzinho não está tendo acesso a isso e vai ficar em casa. E os artistas, eles estão sendo fundamentais para manter essa saúde mental das pessoas. Por mais que a pessoa vá ter sua assinatura de Netflix, vai ter os seus canais favoritos no YouTube, vai ter seus músicos favoritos na sua assinatura do Spotify, vai chegar um dia que essa pessoa vai zerar. Ou seja, vai chegar um dia em que vai assistir todos os vídeos daquele YouTuber, daquele canal, vai ouvir todas as músicas e de todos os álbuns daquela banda, vai chegar um momento que vai assistir todas, vai maratonar todas as séries, filmes que gostem, e vai chegar um momento que vai dizer, e agora? E agora vai ter aquele artista que vai fazer aquela live, muitas vezes uma live de voz e violão, mas que a pessoa vai assistir, vai dizer, poxa, que música ela é legal. Isso aconteceu com uma colega minha, que não curtia a seu Valença. E ela pegou, viu a live dele, ele lá, a voz e violão, estava na casa dele, no sofá, e ela começou a ouvir, e gostou, e de repente estava falando para mim, você conhecia os álbuns dele e tal, para me indicar, para me baixar, ouvir aqui no Spotify, beleza. Foi convertida, foi convertida. Foi convertida. Ou seja, vai ter sempre aquele artista que vai dar uma novidade para essas pessoas, porque vai um momento que vai chegar, meu mesmo, chegou um momento que eu já estava reassistindo novamente aquela série, e já tinha assistido outras dez vezes no Spotify, estava assistindo novamente, e estava me perguntando, poxa, e agora? E de repente vem as lives de cantores que você gosta e diz, poxa, vou assistir isso aqui. Vem aquele canal que vem publicando coisas novas no YouTube. Ou seja, você vai tendo sua saúde mental renovada nesse momento em que você está isolado, e que muitas vezes você não tem o acesso a grandes bandas, a grandes álbuns, a grandes artistas, e você está ali só no seu smartphone, e você consegue ter acesso a esses artistas que estão publicando coisas novas nesse período de quarentena. Não, realmente. E assim, eu acho que, no caso, a live, ela, de certa forma, ela aproxima, né, o artista do público, né, que o conteúdo pré-gravado, ele não tem, né, essa aproximação. E a live, ela aproxima o artista. Você está lá, né, tocando, e rola a interação, que no caso num show rola também, né, rola durante e rola depois, né, quando acaba o show, você vai, fala com o artista, conversa com ele e tal. E as pessoas, elas precisam disso. Os humanos, né, precisam de interação. Está todo mundo assim, meio doente em casa, por causa que a gente não está conseguindo interagir uns com os outros, né. A interação na live já é, tem a galera que está valorizando muito a interação na live, né, mandou uma mensagem, aí o cara, opa, fulano, aí o cara, meu Deus, ele falou o meu nome. Exatamente, não, mas é, isso é impressionante, assim, a gente está, eu estou fazendo parte da organização de um festival para artistas com deficiência, né. Eu tenho um tipo de deficiência visual, né, por conta de um glaucoma, né, que é congênito, e a gente está fazendo, está arquitetando, né, organizando um festival online para artistas com deficiência. Porque, imagina, se os artistas que não têm deficiência estão passando necessidade de quem virar os artistas com deficiência, né, que são, que têm muito mais impedimentos, né. Então, e está sendo discutido a melhor forma de fazer esse festival. E eu estou insistindo, né, tirando alguns casos específicos de alguns tipos de deficiência que precisa realmente ser pregravado porque a interação, ela não acontece devido à deficiência do artista. Eu estou insistindo para que seja ao vivo, porque as pessoas, elas querem isso, né, elas precisam disso. Isso atrai muito porque você canta, eles se expõem e fica essa coisa, essa troca é benéfica tanto para quem está fazendo quanto para quem está recebendo, né. E eu achei interessante também essa questão da live, rapidinho, assim, que você falou, você tocou nesse assunto da necessidade do público, é que eu percebi que eu assisti e algumas amigas assistiram determinada live, isso aí já é um assunto, uma interação, lugares que a gente já não frequentava juntos há muitos anos, hoje a gente está frequentando, que são as lives, né. Interessante, realmente, a necessidade de se fazer uma live, né. É, eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar no meio da cultura. A gente está, a gente fica aqui deliberando, né, o meu nome também é da área ali, de áudio e tal, e a gente fica deliberando como que vai ser o futuro, né, das lives. Não tem como a gente prever, tem muitas, a gente vê muitas pessoas aí vendendo fórmulas de como que vai ser o futuro depois dessa quarentena. Eu acho engraçado, porque eu acho que ninguém sabe. É só um cara tentando te vender uma coisa. Enfim, mas eu acredito muito que essa tecnologia, ela veio para ficar, ela só vai se desenvolver, né. Quando a gente poder voltar a fazer shows com o público, eu acho que as lives, elas vão ficar. Só vai ter uma expansão com mais tecnologia, podendo ter uma equipe maior, né, que possibilite um apoio, um suporte tecnológico, né, de melhor qualidade. Mas, e eu acho super legal, acho super benéfico, não acho as lives ruins. Desde que o sustento do artista seja garantido através das lives, né, e as pessoas valorizem isso. Tem pessoas que estão fazendo até, só para concluir, que estão fazendo também aquele trabalho quase de filantropia, para ajudar nesse momento de isolamento das pessoas. Tem, para não esquecer, tem um filósofo que tem até canal no YouTube, que é R. Bugatti, que está semanalmente disponibilizando gratuitamente os livros dele. Um livro por semana na Amazon, gratuitamente, durante cinco dias a pessoa pode fazer o download desse livro. Tem também outras redes, por exemplo, o Jogo RPG, e tem pessoas, tem editoras de livros de RPG de ponta meia, distribuindo gratuitamente exemplares, PDF e livros, para as pessoas irem aprendendo a jogar, porque já tem canais que estão fazendo lives e ensinando pessoas a jogar. A pessoa junta quatro, cinco telas, como nós estamos fazendo aqui, eles fazem essa transmissão ao vivo, ensinando as pessoas. Ó, você vai jogar assim e eles fazem uma partida virtual. Coisa que em Juazeiro até estão fazendo no shopping de Juazeiro, tá? Tendo as partidas na praça de alimentação, pararam, né, por causa da quarentena e isolamento social. Mas já tem canais que estão fazendo dessa forma. Isso acaba também distraindo as pessoas que gostam, que querem aprender. E é uma forma também de, novamente, manter essa saúde mental num período de isolamento. A gente recebeu aqui, já há um certinho, até um mês já, né, que a gente recebeu, o Kleber Mendonça aqui, Amanda. A gente recebeu o diretor de Bacurau para trocar uma ideia. E ele falou, inclusive tem a ver com aquela questão anterior da moça lá do Twitter, que ela falou sobre a questão dos profissionais, todos os profissionais envolvidos na produção de um filme. E o Kleber, quando ele foi falar aqui do filme e sobre o fomento à produção cinematográfica no Brasil, ele fez questão de dizer, de mencionar e agradecer todos aqueles que trabalharam com ele. Desde o cara com serviço o menos lembrado do filme até os atores, sabe? Então, valorizar, inclusive, aqueles que trabalham com arte, mas sem produzir necessariamente a arte. Mas dando suporte material para essa produção. É algo que tem que ser lembrado. E é, inclusive, o pessoal que está ainda mais desassistido, né? O pessoal que faz aquele trabalho mais... O trabalho mais de manutenção, agracheirando mesmo para produzir o negócio. E agora estão sem poder trabalhar, né? E não tem nem como, né? Porque você vai fazer... É aquilo que a gente estava falando, que eu disse no início. Tem tipos de artistas e pessoas que trabalham no mercado da arte que não tem o que fazer. O cara, se ele é roadie, o que ele vai fazer? Pois é. Sabe, não tem como fazer uma live. Fica desassistido em vários aspectos. Inclusive, o próprio trabalho dele não pode ser um trabalho remoto, vamos dizer assim. É um momento muito complicado. Eu achei muito legal... Só abrindo aqui, né? Um pouquinho o parêntese. A postura da Netflix em determinado momento do isolamento. Porque a Netflix, ela tira alguns filmes e algumas séries do catálogo para colocar outras, né? E aí eles listaram streamings diferentes da Netflix que poderiam conter outros filmes e séries que as pessoas não encontram no Netflix. E eu achei muito legal da parte deles de valorizarem outros streams que não tem tanto conhecimento, assim, né? Popular. Eu acho que nesse momento foi uma forma justa de concorrer, né? Eles não perderam, né? Como o Cléber falou, eles cresceram 30%. Ganharam economicamente 30%, né? Então, eu acho que foi uma forma, digamos assim, empática e honesta, né? De se vender. Enfim, propagando outros streamings. Então, foi legal. Vamos aqui para a outra interação aqui no Instagram. Foi de O.Ryan O Ryan comentou o seguinte Nesse momento, é perceptível a evolução da tecnologia e sua importância na vida de todos. Hoje, podemos observar a adaptação do ser humano que passou a produzir em larga escala conteúdos dentre eles, muitos artísticos e de entretenimento através da internet e literalmente estão ajudando a muitas pessoas. O Ryan, ele tocou naquele ponto que nós comentamos aqui que está tendo essa, digamos, salvação das pessoas nesse momento em que está tendo essas quarentenas. A tecnologia está ajudando muito porque imagine você, digamos, não vou há muito tempo atrás, não, uns 20 anos atrás se tivesse que ficar em quarentena da forma que está, sem poder ter contato social, nesse distanciamento em que no Brasil a internet estava engatinhando ainda naquela conexão de escada que a pessoa tinha que madrugar para ter um curso barato para ali acessar a internet a uma velocidade extremamente alta. E não podia atender o telefone, né? Não podia tirar do gancho. Não podia tirar do gancho. Se tirasse, caía. Aí imagine como seria para a sociedade ter acesso naquela época eu queria ter acesso a livros o Brasil é um país que infelizmente, historicamente é um país que o pessoal não tem o costume de ler por mais você pode pegar o livro de graça e entregar para a pessoa muitas pessoas não vão ler vão botar ali de lado ficaria restrito aos canais de TV aos canais abertos porque há 20 anos atrás também canais o sistema de assinatura também era muito caro e não era tão popular e os canais de TV estamos vendo que muitos canais estão tendo que reprisar filmes programas de auditório porque estão também obedecendo ao isolamento eu imagino que seria uma grande dificuldade para as pessoas há uns 20 anos atrás terem que viver nesse período de isolamento para ter acesso a esse conteúdo artístico com certeza não, e uma das coisas gritantes do nosso isolamento social sobre a desigualdade social eu vi eu não lembro se eu vi na televisão ou na internet nem lembro quem foi que disse isso mas foi algo que eu tenho refletido nesses últimos dias enquanto eu me sinto entediada alguém sente fome e a realidade social do Brasil é essa enquanto tem gente entediada dentro de casa tem gente passando fome o privilégio que a gente tem de ter entretenimento é muito muito significativo o privilégio que a gente tem de ficar entediado né gente por favor porque se a gente não tivesse esse privilégio de poder ficar em casa ou pelo contrário tivesse a preocupação do que ia comer ou se tivesse filhos e o que os filhos iam comer sabe é uma realidade muito dura e está sendo para muitas pessoas sim e até a questão de oportunidade de ter casa porque tem gente que nem tem casa para ficar na rua mesmo eu acho que a gente já conversou sobre esse tema essa coisa da pandemia exacerbar e colocar ainda mais a mostra a questão da desigualdade social em diversos aspectos inclusive no acesso à arte e no acesso ao entretenimento depois da questão da pandemia eu não pude participar do nosso programa sobre AD porque eu estava com uma dor de garganta terrível e tive que me preservar mas assim depois do AD eu pude ter ainda mais certeza de que muitos dos meus alunos apesar de serem alunos de uma faculdade particular pagando caro para acessar esse curso eles têm uma série de dificuldades e a divisão social a desigualdade social inclusive atinge eles porque eu tenho muitos alunos que conseguem acessar a internet e muitos desses alunos que não conseguem acessar a internet mas continuam pagando as disciplinas e outros que resolveram desistir do curso porque não conseguem conexão alguma para poder assistir as aulas então isso exacerba ainda mais essa desigualdade social deixa ela ainda mais à prova ok então terminamos aqui as nossas interações com os nossos ouvintes vamos para as nossas indicações dicas culturais queridos colegas eu vou começar ontem eu e Lídia Verônica assistimos ontem eu e Lídia Verônica assistimos um filme que queríamos assistir há algum tempo chamado Adoráveis Adoráveis Mulheres né um filme muito bonito muito tocante muito gostoso de assistir que concorreu ao Oscar inclusive mas que eu acho que não ganhou não ganhou Oscars né uma narrativa muito bonita mas vou fazer um porém aqui é como se fosse um orgulho e preconceito dos norte-americanos o orgulho e preconceito herdado dos britânicos tá lá o senhor Darcy só que transformado em outro tipo de personagem tá lá a Elizabeth só que transformado em outro tipo de personagem mas estão todos lá presentes né eu achei uma história muito bonita muito tocante o amor entre os familiares e como apesar das dificuldades é esse amor que mantém enfim viva a nossa chama de esperança de que coisas melhores podem acontecer futuramente né é um filme muito bonito Adoráveis Mulheres se não me engano em inglês tá Little Women o nome da o original né você assistiu Amanda ele? não eu ouvi dizer meu irmão falou pra eu assistir eu quero assistir esse filme muito bonito muito sobre a criatividade artística também e muito gostoso eu achei ele muito gostoso de assistir como nunca tinha gostado tanto é um filme doce é um filme que tem aquela coisa da esperança do você querer ser algo e lutar para isso você acreditar no seu talento e você ir atrás disso e tem incentivo é nesse sentido é muito bom eu gostei bastante Lídia gostou não sei gostou? amei amei é a minha sugestão de hoje posso fazer a minha já também? pode eu vou indicar dois filmes um documentário e outro é um filme mesmo longa é o documentário arte urbana um documentário brasileiro que fala aí sobre a Cidade Cinza aquele projeto do Dória do Cidade Limpa dele e conta um pouco sobre a história dos grafiteiros de São Paulo e dos gêmeos que são bem famosos mundialmente e eu acho muito interessante como se deu a movimentação do Cidade Limpa e que os artistas de rua chamam de Cidade Cinza enfim eu achei muito interessante é uma realidade de São Paulo mas é um pouco do pensamento conservador dos nossos atuais governantes então acho que vale a pena assistir porque você conhece um pouquinho do lado da classe artística urbana e de rua de São Paulo querendo ou não eles nos representam lá fora também então acho bem interessante pra quem já conhece o trabalho dos grafiteiros em São Paulo e pra quem ainda não conhece como é que funciona o grafite em São Paulo e a importância que tem pra influenciar a imagem e a identidade de São Paulo também e o outro filme que eu vou indicar que é um filme fofinho pra gente dar uma esparecida que é Música do Coração eu acho muito bonito o filme fala da importância da música enfim é isso agora minha vez isso bom eu quero indicar um documentário que eu assisti produzido pela Michelle e o Barack Obama eles estão com uma produtora de documentários agora não sei se vocês estão sabendo disso sim sim tem um documentário que eu vi que eu achei incrível chamado Creep Camp a revolução pela inclusão a revolução pela inclusão são imagens de um acampamento hippie pra pessoas com deficiência na época bem na época do destoque final da década de 60 início de 70 e como que era esse acampamento com essas pessoas e como foi o desdobramento desse acampamento pela luta pelos direitos da pessoa com deficiência nos Estados Unidos que hoje os Estados Unidos é o país mais avançado nas questões de acessibilidade e se deve principalmente porque pessoas com deficiência se uniram e lutaram e é muito emocionante se você chora é muito legal recomendo recomendo muito eu vi esse documentário eu fiquei muito emocionado mas não cheguei a chorar eu ri com algumas coisas algumas brincadeiras que eles faziam porque o acampamento eles se sentiam muito livres e conversavam sobre tudo e botavam eles colocavam quais eram as angústias deles e eles reclamavam porque minha irmã não sei o que e eles falavam muito sobre a realidade deles namoravam e aí tem a parte que eles falam ah mas namorar como é que é não sei o que não tem um lugar ali e tal é muito interessante ver como eles conseguiam se sentir tão bem acolhidos e dispostos a namorar a brincar a fazer música a fazer o que eles quisessem sim sim é muito legal eu adorei é minha recomendo minha recomendação as minhas indicações vou indicar um documentário eu acho que eu já indiquei ele em outro podcast é um documentário de Peter Cohen que é arquitetura da destruição e nesse documentário vocês veem a importância que é as artes para uma nação porque nesse documentário nós vemos que Hitler quando ele estava tentando instaurar o terceiro Reich aquele Reich de mil anos com todo aquele poder não era somente um poder bélico um poder político um poder econômico mas era também um poder um poder artístico das artes ele queria centralizar todas aquelas artes que ele considerava belas para o povo ariano no império alemão que estava surgindo e todas as outras artes que fossem consideradas artes degeneradas artes inferiores degeneradas isso seriam destruídas e isso demonstra a importância das artes para uma sociedade mesmo um tirano um genocida alguém louco como Hitler ele sabia da importância das artes para uma nação e por isso ele também queria concentrar as artes no império alemão e vou dedicar também aqui indicar música sempre dedico música sempre vou dedicar música e hoje vou dedicar um álbum do Quinteto Armorial esse álbum você pode encontrar no Youtube tem um álbum completo o álbum é do romance é ao galope e o Quinteto Armorial ele também se baseia no movimento Armorial que foi um movimento criado fundado por Ariano Suassuna e esse movimento ele tinha como objetivo fundir a música erudita com as músicas do cancioneiro popular nordestino e tem vários álbuns muito bons desse movimento Armorial mas eu vou indicar o álbum do Quinteto Armorial acho que ele deve ter por volta de uns 42 minutos mas é um álbum que você escuta sim e quando termina dá vontade de voltar porque você vê toda essa influência dessa música erudita com aquela pegada mais da cultura nordestina como é um Quinteto você vê toda aquela influência dessas duas artes no grupo enfim vou indicar o Quinteto Armorial você pode procurar também Orquestra Armorial e fazer aí uma maratona de música erudita com aquela pitada de cultura nordestina falando em maratona de música chegamos aqui ao final da nossa gravação e é hora de a gente definir qual é o nome da nossa playlist Amanda toda vez que a gente posta um programa a gente posta uma playlist para o programa para oferecer aí aos nossos ouvintes uma experiência para além da conversa uma experiência musical eu vou deixar que vocês mandem depois Amanda manda depois duas indicações de música para a Lídia pode ser no Spotify mesmo pode ser música de Rico também mas nós precisamos definir agora qual é o nome da nossa playlist qual é o nome da nossa playlist gente qual foi a frase mesmo que a Leo falou a arte para a saúde mental faz a manutenção da saúde mental música música para manutenção da saúde mental música para então ouvintes acompanhem logo ao final desse episódio você que chegou aqui agora cansou os ouvidos de conversa agora você vai alimentar os seus ouvidos de música você vai conferir a nossa playlist para manutenção da saúde mental com músicas sugeridas pelos nossos debatedores de hoje nós chegamos ao final dessa gravação eu queria agradecer de coração a participação de Amanda Mitz foi um grande prazer recebê-la hoje no podcast do historiante e já emendando o convite para que você retorne aqui quantas vezes você julgar que quer e já vou me desculpando por tantos minutos aqui de gravação imagina foi um prazer foi uma delícia conversar com vocês e conversar sobre um assunto tão importante tão atual para o que a gente está vivendo e eu nossa já me sinto de casa pode me convidar sempre posso passar minhas redes sociais na hora fica à vontade eu estou no twitter no instagram e no facebook como amandamitz 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 você pode me encontrar lá e agora na primeira quinzena de junho vai rolar o festival diversidades que eu vou participar e outros artistas com deficiência incríveis vão participar também e eu estou aí programando uma nova data para uma live então fiquem comigo por lá inclusive a gente já combinou aí que vai ter um podcast com a Amanda e alguns outros artistas para conversar sobre PCD a mulher PCD e as dificuldades enfim lá nas arretadas gente lá nas arretadas e aí vamos a gente vai poder falar mais do festival né a gente vai poder saber mais do festival com certeza lá a gente vai explanar mais sobre esse assunto também que é muito importante ótimo show de bola então chegamos ao final de mais uma gravação de podcast muito obrigado por você seu guerreiro que você chegou até aqui e passou essa hora com a gente ouvindo essa conversa um grande abraço a todos vocês e no 3 vamos dar um tchauzinho um, dois, três tchau 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 tchau